Rodrigo Salles Gravações Estou ensurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dá prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou pra nós passou tristezas nunca mais Comum é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu Estou ensurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dá prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou pra nós passou tristezas nunca mais Não quero e nem desejo ter outra pessoa Pra mim viver feliz pra estar ao seu lado Eu quero é mais por ti nosso amor numa boa Vivendo pra te amar e também ser amado É um chamego, uma frescurinha embaixo do edredom Eu te amando e tu me amando é bem melhor que bom É um chamego, uma frescurinha embaixo do edredom Tu me amando e eu te amando é bem melhor que bom É um chamego, uma frescurinha embaixo do edredom Eu te amando e tu me amando é bem melhor que bom É um chamego, uma frescurinha embaixo do edredom Tu me amando e eu te amando é bem melhor que bom Ai, eu sei não Comum é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu Te sussurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dá prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou pra nós, passou tristezas nunca mais Comum é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu Eu te sussurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dá prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou prazer, sentir teu corpo junto ao meu Eu quero é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu É um chamego, uma frescurinha embaixo do edredom Tu me amando e eu te amando é bem melhor que bom Ai, eu sei não Música